Olá, Adobers! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes e úteis na vida de um designer. Vou te ensinar a vetorizar imagens no Illustrator. Se você está começando, fica aqui que esse tutorial está imperdível. E se você já sabe como vetorizar, fica comigo também que com certeza você vai perder alguns viciozinhos e vai aprender truques novos para você vetorizar muito mais rápido. Já quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso lindo canal, deixar o seu like, que para a gente é super importante, e comentar aqui qual é um tema de tutorial que você gostaria de ver aqui no Adobe For All. Então vamos lá. Sempre que você importa uma imagem para o Illustrator, se você selecionar essa imagem, o Illustrator vai trazer para você a opção de traçado da imagem aqui em cima. Mas eu não recomendo que você venha por aqui. Na verdade, eu acho melhor que você venha pelo caminho de janela e abra o painel de traçado da imagem que é mais completo do que esse atalho aqui de cima. E esse painel é super completo, ele vai trazer muitas opções. Para começar, você pode escolher uma predefinição, que são alguns modelos prontos que o Illustrator vai seguir na hora de vetorizar a sua imagem. Por exemplo, isso aqui é uma imagem em tons de cinza. Se eu quisesse transformar isso aqui só em linha, se eu quisesse matar os tons de cinza que eu tenho dentro da flor, eu poderia escolher, por exemplo, o preset de logotipo preto e branco. Que ele se encarregaria de tirar tudo que é meio tom e só deixaria o que fosse preto e branco. Desse jeito, isso aqui é uma imagem que eu peguei do Adobe Stock, eu poderia, por exemplo, produzir uma arte, uma camiseta, alguma coisa, porque isso se torna um vetor depois que a gente vier aqui em cima e mandar expandir. Isso é super importante. Isso que a gente está vendo agora é apenas uma visualização. Para que eu consiga editar isso daqui de fato, eu tenho que vir aqui em expandir. E aí, depois que eu faço isso, ele vira um vetor realmente, olha. Eu consigo selecionar com a ferramenta de seleção direta e ele vai ter exatamente o que eu pedi. Todos os traçados em preto e as partes em branco, que são, no caso aqui, os preenchimentos. Se eu quiser, eu posso editar até. Se eu tiver algum ponto aqui que eu queira melhorar, que eu queira alterar, eu posso vir aqui e fazer a edição de nós trabalhando com a caneta. No caso, eu estou trabalhando com a caneta que apaga ponto. Com as alças, a gente fica livre para poder transformar esse desenho de um jeito muito mais fácil. Afinal de contas, ele é um vetor. E, muito importante, ele tem resolução suficiente para a gente aumentar e reduzir à vontade, olha. A ferramenta traçada da imagem também vai funcionar com imagens coloridas, como é o caso dessa explosão colorida que eu tenho aqui. Se você quiser uma conversão muito fiel, você tenha um vetor que seja muito, muito parecido com a foto original, você pode escolher o preset de foto de alta fidelidade. E aí, assim que ele terminar de gerar a visualização, se a gente der um zoom, vai observar que ele vai interpretar todas as passagens de tom, todas as cores que a gente tem aqui como formas. de longe, está muito próximo da imagem original. Parece até uma fotografia. Mas, se a gente dar zoom, a gente vê que ele criou milhões de objetos para simular essa foto que a gente mandou vetorizar. Do mesmo jeito que a gente fez com a flor, depois de expandir isso aqui, eu posso editar. Só que, claro, quanto mais complexa for a imagem, mais difícil depois vai ser a edição dessa imagem. Porque você tem, como eu disse, milhares, milhões até, de shapes vetoriais aqui dentro. Vamos trocar aqui para uma outra predefinição, para vocês poderem ver um pouco mais das possibilidades. Se eu quiser que essa imagem tenha apenas três cores. Esse é um método bem eficaz se você quiser fazer sujeiras para aplicar no seu trabalho. Se você mandar expandir, você pode pegar esses respingos aqui, mudar a cor para a cor que você quiser e aplicar umas sujeiras para poder trazer textura, enriquecer o seu projeto. Uma última dica que a gente vai ter é uma parte avançada aqui embaixo, onde eu posso mudar o método. E esses métodos vão oferecer opções diferentes, como é o caso do método adjacente, que te dá a opção de ignorar o branco. Se você clicar essa opção, ele vai ignorar tudo que é branco na sua imagem, que aqui no nosso caso é o fundo, e vai gerar vetores só da parte colorida. Ó, tá vendo? Eu mandei expandir lá em cima, ele já é um vetor e ele não tem fundo. Eu tô clicando aqui, ele não tá selecionando nada. Pra gente fechar, um comentário muito importante é que você nunca deve usar essa ferramenta para vetorizar imagens sobre as quais você não tenha direito de uso, ok? E é isso, gente. Você vai poder manipular suas imagens vetorizadas e o melhor de tudo, sem perder qualidade, que tem que ser sempre a nossa preocupação. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau!